Chegou o momento da gente falar de Cidade da Lua Crescente, Casa de Chama e Sombra, o terceiro livro da série Cidade da Lua Crescente, que lançou esse ano, no final de janeiro. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos, e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu já fiz vlogs de leitura desse livro, já comentei, surtei, falei um monte de coisa com vocês nesses vlogs, e eles estão aqui no canal, mas eu acredito que eu precisava sentar e colocar as minhas ideias com vocês para a gente abrir várias linhas de discussão sobre esse livro, sobre os plotes que aconteceram, e sobre o futuro da saga, né? Até porque, a princípio, teremos mais um livro de Crescente City. Deixa o seu like, se inscreve no canal, e me segue nas redes sociais, porque, se vocês não sabem, eu tô indo pra Londres em agosto e setembro, então vai ter muito conteúdo aqui e lá no meu Instagram também. Ficha técnica do livro. O nome é Cidade da Lua Crescente, Casa de Chama e Sombra. Ele é o terceiro livro da série, sendo que o primeiro é Casa de Terra e Sangue, e o segundo, Casa de Céu e Sopro. Ele tem 936 páginas, o gênero é fantasia com romance, e a classificação indicativa é mais de 18 anos. Eu vou explicar um pouco da história pra vocês, mas eu tô levando do pressuposto que você já leu os livros, ou pelo menos já leu os dois primeiros, e pra eu falar dessa história com vocês. No final do segundo livro de Sarah J. Maes, Casa de Céu e Sopro, a gente vê a união dos universos. Ou seja, a confirmação de que todos os universos da Sarah J. Maes realmente estão interligados de alguma forma. E a gente vê a Bryce de Crescente City passar por um portal que ela vai acabar em Pritian de Akotar. Onde é que eu tô? Pritian é o nome do lugar de Akotar, pra quem não sabe. E o maior medo de todo mundo em cima desse livro era... Meu Deus, como será que vai ser essa união de universos? Pode ser que dê muito certo, mas pode ser que dê muito errado. Será que a Bryce vai conseguir voltar pra Midgard pra poder salvar o seu povo? Será que a Sarah J. Maes vai conseguir não deixar furos na história? Será que ela vai colocar trono de vídeo no meio de tudo isso também? Basicamente, nesse livro a gente vai descobrir a Bryce chegando em Pritian. Então a gente vai ver ela nesse lugar novo pra ela. Vai conhecer os personagens de Akotar. E ela vai tentar achar a salvação pra Midgard nesse lugar. A salvação pra matar Rigelos e os Asteris num todo. Pra poder livrar a Midgard do comando dos Asteris. Do outro lado, a gente vê todos os personagens de Crescente City. Alguns deles presos pelos Asteris. Outros tentando capturar eles e tentando salvá-los. E toda aquela correria pra finalmente tentar combater os Asteris de uma vez por todas. É óbvio que nesse livro a gente vai descobrir muito mais sobre a história dos Féricos. De onde eles vieram, a linhagem em si. E a gente vai saber muito mais de por que os Asteris fizeram tudo isso e como que tudo rolou. É um baita de um livro explicativo, graças a Deus, cheio de porquês. Cheio de respostas dos porquês, na verdade. É uma coisa que me satisfaz muito, inclusive. Vamos falar da minha opinião, porque eu tenho muitas coisas pra conversar com vocês. E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês também aí nos comentários. A gente precisa começar falando da Bryce Impritian. Porque era, assim, a primeira coisa que a gente esperava ver nesse livro. Ao mesmo tempo que eu fiquei bem feliz por ter visto os personagens de Akotar ali novamente. E da Sarah J. Maes não ter envolvido tanto a história de Akotar com Crescente City. Eu fiquei um pouco desapontada com a representação dos personagens de Akotar. Eu não sei se vocês sentiram isso também. Mas eu acho que algumas falas e algumas atitudes do Azrael e da Nesta ali naquele momento da caverna com a Bryce. Pra mim, não foram condizentes com a personalidade deles em Akotar. Ok, personagens mudam. Coisas mudam. Mas pra mim, eu não senti a Nesta e o Azrael ali, sabe? Tipo, não senti aquilo rolando. Pra mim, eu senti que eram personagens base. Que foram pinos pra ajudar a Bryce. Por exemplo, eu não acho que, tipo, o Azrael deixaria a Bryce vencer tão fácil. Eu não acharia que ele, tipo, toda hora ela escondia alguma coisa deles. Eles sempre acabavam caindo. Ou debaixo de pedra. E, tipo, não tinha um motivo plausível pra que eles... Pô, é o Azrael, mano. Óbvio que ele ia conseguir, tipo, pegar a Bryce antes de ela conseguir a coisa. Sei lá, sabe? Por exemplo, a Nesta. Eu sei que ela passou por todo o processo dela em chamas prateadas. Mas será que quando ela conhece uma pessoa nova, ela vai ser uma pessoa super tranquila? Porque, tipo, ao mesmo tempo que eu senti que, obviamente, ela não tava a melhor amiga da Bryce. Eu não senti ela tão reativa quanto a Nesta que eu conheço, sabe? Eu senti falta dessa Nesta. Eu super entendo a raiva generalizada da Bryce. E eu também fiquei com muita raiva dela nesse livro. Muitas coisas não fizeram sentido pra mim. Por exemplo, a Bryce, naquele momento da caverna do começo, pra mim foi um ranço. Ela querer, tipo, sair por cima e acabar, tipo, levando o verme de Midgard pra eles. Pra matar eles. Pra matar eles não. Pra distrair eles, né? Tipo, deixar eles em perigo enquanto ela saia correndo. Pra mim não teve nada a ver aquilo. E pra mim não teve nada a ver ainda ela fazer todo aquele caos nesse primeiro momento do livro. Tipo, tirar o Mastery do meio da prisão. Que provavelmente vai mudar alguma coisa lá na prisão. Porque se aquele poder da Theia saiu lá de Avalyn, provavelmente alguma mudança vai acontecer na prisão. Ainda assim, ela achar que ela vai abrir um portal pra Pritian. E que eles vão ser super amigáveis com ela pra dar a máscara pra ela. Pra mim faz pouco sentido. E ainda menos sentido quando ela fala o tempo inteiro durante a caverna. Que ao mesmo tempo que esses féricos parecem ser legais. Ela não pode falar nada porque ela acredita que eles tenham muitos poderes. E que sejam até mais poderosos e hostis do que os féricos de Midgard. Então ela tem uma imagem dos féricos que não condiz com depois. Que é quando ela fala que aqueles féricos daquele mundo. Eles pareciam ser diferentes dos féricos de Midgard. Uai, mas não foi isso que você falou lá no começo, sabe? Eu não gosto muito dessa correria da Sarah J. Mads de querer escrever um livro. E já resolver a maioria das coisas nesse livro. Sendo que é necessária uma construção. A gente pode até ver nessa diminuição das séries. Trono de Vidro é uma série muito mais complexa. Que tem muito mais livro. E as coisas demoram pra acontecer. Obviamente, porque precisa de uma construção. A Cotar já é menor que Trono de Vidro. Mas ainda assim, as coisas demoram um pouco mais pra acontecer. E a guerra é um pouco menor do que Trono de Vidro. Então, plausível. E Crescente-se caminhou pra ser ainda menor. Porque ele já se resolveu no terceiro livro. Só que ele tinha plotes que precisavam de muito mais construção do que pro terceiro livro. Entenderam? Não sei se eu consegui ser clara. Esse livro, ele me dá tantos sentimentos diversos. Que eu sou até inconsistente, na minha opinião. Com a parte dela pegar a máscara com a Nesca. Porque eu achei incrivelmente genial. Não ela pegar a máscara com a Nesca e ela abrir o portal. Mas essa troca dela em pegar a máscara e deixar a Amber e o Randall lá em Pritian. Durante esse processo. Porque eu acho que foi uma maneira dela proteger os pais. E ainda assim, deixar uma garantia de que ela voltaria com a máscara. E foi uma maneira de ela conseguir a máscara, né? De todo esse quesito. E também uma forma de a gente ver um pouco mais dessa falta que a mãe da Nesca faz pras três irmãs, né? E a falta de uma presença materna ali. Outro ponto é que a gente sabe que a Silene é uma ancestral dos grãos-senhores da corte noturna. E ela até fala no livro que ela deixou esse segredo que tem uma série ali na prisão. E ela passou esse segredo pro filho dela. Que vai passar pro filho, pro filho, pro filho. Mas eu tenho algumas dúvidas sobre essa situação. Eu fico me perguntando, ok, era pro Ryzen saber disso. Será que o Ryzen sabia? Ou Ryzen, né? A gente falou errado o nome dele. Esses dias eu encontrei umas meninas, inclusive acho que vocês devem conhecer. A Faw, a Gil e a Má Pans. E eu encontrei elas no Vassara Quebrado e tudo mais. E eu falei Ryzen pra elas. E eu vi a cara delas tipo... What? Espero que vocês ainda gostem de mim por isso. Enfim, eu fico me perguntando se o Ryzen sabe disso. E se ele sabe por que ele escondeu. Ou se ele escondeu mesmo. Ou o que ele tava planejando. E se ele não sabe. Será que a gente não deve começar a cogitar, tipo... A importância do Azrael em toda essa história? Porque é ele que tem a reveladora da verdade. A reveladora da verdade meio que escolheu ele. Então será que ele, na verdade, não tem o sangue dos descendentes da Silene? Não sei. Podemos questionar isso. Nem preciso falar da Pérola, que é duolingo. Não preciso nem falar nada. Que maneira fácil de resolver um negócio. E eu fico pensando assim. Pra mim, eu tenho muito a teoria de que esse livro era pra ser totalmente diferente. Eu tenho a teoria de que quando a Sarah J. Maes terminou Casa de Céu e Sopro. Ela imaginou que Casa de Chama e Sombra fosse um livro que tivesse um período maior em Pritian. E só no final... Eu acredito que fosse assim. O livro inteiro até aquela parte de Avalen, mais ou menos. Pra acabar ali, sabe? E aí, então, o próximo livro ser o restante de tudo. Pra gente ver uma grande guerra acontecendo e tudo mais. Então, eu tenho a impressão de que ela tinha esse primeiro plano de ser dois livros e os dois livros estão aqui. E aí, ela simplesmente enxugou essa ideia e colocou tudo aqui. Porque essa Pérola é o jeito mais fácil de você resolver um problema de linguagem. E foi uma coisa bizarra pra mim, porque eu nunca esperava isso da Sarah J. Maes. Pra mim, ia ter todo o momento em que a Bryce ia chegar lá. Ela ia começar a aprender a língua. Ela ia conhecer o lugar onde ela tava. Ela ia conhecer um pouco de Pritian, o local ali, né? Tipo, um pouco da geologia, dos ambientes, dos seres que lá habitam. E aí, ela ia aprender a língua deles. Ia voltar pra Midgard, de alguma forma, que ela ia descobrir nesses estudos dela. Não de uma forma ridícula, igual aconteceu no livro, que eu já vou chegar nessa parte. E aí, sim, que ela ia trazer todo esse conhecimento de agora. Uma rainha que sabe sobre, pelo menos o básico, sobre distribuição de guerra, distribuição de distrito. Como liderar um povo, né? E aí, ela volta pra Midgard pra começar mesmo essa revolução. Não faz mil vezes mais sentido a coisa. Mas ela resolveu enxugar tudo e colocar tudo no livro. Barbaridade. Que desgraceira. O que é absurdamente ridículo pra mim é ela conseguir voltar pra casa dela a hora que ela quiser. E ainda por cima, ela conseguir determinar pra qual lugar ela vai voltar. Não é meio assim, fora de ordem, você não tô achando? Se ela foi pra Pritian, não sabia onde tava indo. Se ela tentou ir lá pro barco depois, né? Em busca do Hunt. Ela pensou no Hunt. Como é que ela sabe teletransportar do nada? Sendo que ela fez isso pouquíssimas vezes na vida dela. Acho meio inconsistente, sabe? Aliás, era uma das coisas que ela poderia muito bem aprender lá em Pritian. Como atravessar, como se teletransportar. Coisas que são muito mais desenvolvidas lá em Pritian, em Akotar. Ela poderia ter aprendido. E depois, num próximo livro, a gente vê o restante, sabe? Acho que a Sarah James precipitou um pouco nisso. E tem outros pontos também que eu acho que ela mudou o rumo igual esses daqui. E eu já vou falar sobre eles. Ai, como eu odeio uma fantasia mal escrita. Mariana, você vai falar só mal do livro? Não, eu não tô falando mal do livro. Eu tô criticando, da minha maneira, críticas construtivas. Que eu acredito que são teorias em cima do que aconteceu com essa história. Porque pra mim não é normal o que aconteceu. Mas enfim. Eu gostei muito, muito, muito dos momentos do Hunt, do Run e do Baxian lá no cativeiro. Não que foi super feliz pra mim, não foi. Mas eu gostei da construção da história ali. Principalmente dos momentos em que a gente vê, sei lá. O cara tendo que comer a mão do outro pra que ele conseguisse chegar. Eu achei isso muito vivo, muito realista. Tipo, dentro do universo, sabe? E também gostei muito de toda a relação com a Corsa ali. Tentando salvar os dois de todo o plano dela. Pra conseguir salvar, principalmente, o Run de todo aquele calabouso. O Tarion e o Ethan são os que mais me irritam a série inteira. O Tarion, no entanto, tá? Mas o Ethan... Gente, foi extremamente difícil. Foi dificílimo de ler os povos do Ethan nesse livro. Eu acho ele um cara tão chato e dramático. Como se o negócio dele fosse ter mais conta lá no universo. Espero que eu não acabe com mais nenhuma coisa. Que eu não destrua mais nenhuma coisa. Todo mundo já esqueceu da Sigrid. Ele ainda tá lembrando da Sigrid. Como se ele fosse o maior culpado de tudo aquilo. Ele não entende que ele foi consequência da situação. E que a culpa não foi extremamente dele. Ele fica se martirizando. E é um martírio chato, de chorão. Ai, não aguento. Chato de... Embora eu tenha gostado muito da trajetória dele até chegar como primo. Eu sabia que ele ia ser primo em tudo isso. E eu sabia que isso... Eu sabia não. Eu esperava que isso acontecesse. Gostei muito da batalha com a Sabine. O primo morrendo também. Achei bem legal. Embora meio... Só que pra mim, a Sigrid foi outro personagem que a Sarah J. Mads mudou a rota de última hora. Não faz sentido ela salvar... Ele salvar uma loba do tanque lá no segundo livro. A personagem apareceu no segundo livro. Pra no terceiro ela morrer. Morrer não, né? Virar ceifadora. Mas assim... Ainda mais com todas as situações que aconteceram no segundo livro. Tudo caminhando pra Sigrid ser parceira do Ethan. Não sei, sabe? Pra mim foi muito estranho. Pra mim foi uma mudança de rota que é assim... Péssima. Pra ela virar... E aí... É um... Ai... Outro negócio que eu já vou falar. De ressuscitar. Já venho falar de ressuscitar. Porque ressuscitar é um porre. Não aguento mais essa mulher ressuscitando. Vamos parar de palhaçada? O Tarion também. Eu gosto dele. Mas eu queria que as coisas tivessem terminado diferente ali. Porque eu achei que a união dele com a Satya. Que pra mim aquilo foi genial. Eu queria que aquilo tivesse um desenvolvimento maior. Nunca imaginei que ela fosse atrás do antigo namorado dela. E acho que até isso... Não sei se condiz muito com a situação. Eu queria ver um pouco mais deles ali entrosado. Sabe? Deles funcionando. Por exemplo. O Tarion a gente sabe que ele não tem muito traquejo social. E a Satya tem exatamente o que ele precisa. E óbvio. O Tarion vai mostrar pra ela também. Uma amizade que talvez ela nunca tenha conhecido. Uma união, né? Uma ajuda que talvez ela nunca tenha conhecido. Então eu queria ver um pouco mais deles ali. Mas de resto também não vejo muito... Não é muita importância. Também não foi tão... Um plot tão absurdo assim pra série. Sabe? E agora a gente chega no momento. Eu não consigo entender o porquê essa mulher fica ressuscitando o personagem. Vocês têm noção que ela ressuscitou seis personagens nesse livro? Ela foi aumentando gradativamente com as séries. Ressuscita um aqui. Aqui ressuscita dois. Aqui ressuscita mais um. Gente, eu odeio o plot de ressuscitar. Eu ainda me empolgo com esses livros, gente. Que ódio que eu tenho. É que a série de mais ela escreve muito bem. Ela escrevendo muito bem dá pra passar pano quando você tá lendo. Mas quando você vai refletir e vai escrever alguma coisa. E vai tentar secar a coisa. Aí fica complicado. Porque é muito complicado a gente defender uma pessoa que fica ressuscitando 500 mil pessoas, gente. Para de ressuscitar as pessoas. Sabe o que é bom pra não ressuscitar? Não mata. Ah, e tal pessoa morreu. Ah, não tem problema, a gente ressuscita ela aqui. Tudo se resolve assim. É a mesma coisa da Corsa morrendo. A descrição foi que ela, tipo, estourou. Tinha um buraco do tamanho do punho no coração dela. A cabeça desmiolada. E ainda assim ela foi pro hospital e eles deram um negócio de malucos pra ela ressuscitar. Meu bem, horrível isso. Aí ressuscita a Arpia. Aí ressuscita a Sigrid. Queria ressuscitar a Sofia e Renache. Eu já tava assim, pelo amor de Deus, gente. Então eu resolvia tudo se queria ressuscitar a Danica lá no começo. E aí no final, obviamente, aquela fórmula que a gente já conhece. Que é uma coisa que a gente precisa discutir até que ponto essa fórmula funciona. Eu, pelo menos, li todos os livros da Sarah de Mez. E eu sei dessa fórmula que ela faz. E é uma fórmula que funciona. Mas a gente precisa começar a se perguntar até quando isso vai funcionar, sabe? Porque, pra mim, ela usou a mesma fórmula da Aileen com a Bryce. Que é aquela protagonista que não conta absolutamente nada do que ela tá planejando. E no fim, vira tudo uma surpresa e ela sai ganhando porque o plano dela deu certo. Eu até entendo a gente reclamar da Bryce. Mas nesse caso, a gente deveria reclamar da Aileen também. Porque a Aileen faz exatamente a mesma coisa. Só que a Bryce, o que que acontece aqui nesse livro? É que a gente já cansou da fórmula. A gente já cansou de ler a mesma coisa. Não é cansou, cansou é uma palavra forte, porque a gente vai continuar lendo. Mas é essa coisa assim, eu já sei o que vai acontecer. Será que eu quero saber mais do mesmo de uma forma diferente, remexida, remendada? Porque ela faz exatamente isso. Ela muda algumas partes do lado da fórmula central. Por exemplo, o momento em que a Bryce morre no final do livro. A gente sabe que ela vai morrer. A gente sabe que ela vai ressuscitar. Mas a gente não sabe como isso vai acontecer. Então, por isso que a gente fica intrigado o livro inteiro pra tentar entender como é que ela vai ressuscitar. E pra mim foi genial a Jezba trocar a vida com ela. E é nisso que a Sarah James ganha. Ela ganha porque ela consegue trazer uma surpresa que cativa todo mundo. E deixa todo mundo sentimental àquela situação. Porque todo mundo gosta de Jezba. A Jezba foi a personagem que ficou junto com a Bryce desde o início da série. Tipo, no sentido de que ela que deu abrigo. Ela que tava tentando cuidar da Bryce ali de, né, por fora. Então a gente sabe que ela viveu muito tempo. Chegou a hora dela trocar de lugar com a Bryce e ressuscitar ela. Genial, muito lindo. Mas até que ponto isso vai funcionar em todas as séries que ela escreveu a partir de agora, sabe? Sem um desenvolvimento prévio pra tudo isso. Sem um desenvolvimento que ela vai sentar e vai ter muito mais livro acerca da história. Eu fico meio me questionando sobre isso, sabe? E é nisso que eu acho que ela se perde. Ressuscitar a personagem também à toa. Me expliquem. Por que que a Arpia foi ressuscitada? Se ela não contou nada sobre a Corsa. E se ela morreu horas, dias depois que ela foi ressuscitada. E ela não apareceu durante todo esse período. Foi morrer. Apareceu pra morrer. Ao mesmo tempo que eu ficava preocupada dela desandar nos universos. Pra mim, ela desandou em toda situação. Ai, gente, desculpa. Eu gostei. O pior de tudo é que eu gostei do livro. Porque é exatamente isso que acontece. Vocês entenderam? Ela faz a mesma fórmula. Ela faz as situações. Mas ela escreve muito bem. E ela deixa essa intensidade muito forte nos livros delas. Então é fácil você se envolver. É fácil você gostar da leitura. Porque é rápido de ler. É gostoso. Mas vamos começar a se questionar? Sobre, tipo, será que isso fez sentido pra série? Pô, desenvolvia mais o negócio? Tipo, fazer um livro aqui? Mesmo que acabasse nada se resolvendo nesse livro? Tudo bem. A gente vai comprar o outro mesmo, minha filha. Eu não vou falar dos plots principais. Porque tem as minhas reações lá no blog de leitura. A Lídia tendo filhos. Eu achei bem legal de ver também. A trajetória do Vum e da Lídia foi muito bonita de ver. Eu adorei. Foi linda mesmo. A Raipaxia e toda a trajetória dela como até se tornar o sub-rei, né? Eu achei muito legal também. A Rainha Víbora achei totalmente desnecessária ali na situação também. Não apareceu em nada, não ajudou em nada. Eu acho que o Hunt também foi outro ponto que mudou a rota nesse livro. Eu acho que ela tinha outra coisa, outros planos pro Hunt. E ela mudou no meio do caminho. Por exemplo, a gente descobre que ele é filho dos príncipes do inferno. E não só de um príncipe do inferno. E eu acho que isso deixou o plot muito menos forte. Seria muito mais legal se ele fosse filho do Apollyon só. Por exemplo, se tivesse uma história com a mãe dele. Eu acho que a gente ia se envolver muito mais. E eu acredito que o Hunt seria a pessoa que chegaria no final e ia se sacrificar por todos, entendeu? E não a Bryce. E isso mudaria um pouco a fórmula. Mas a gente precisaria de mais desenvolvimento pra ver isso, entendeu? Eu achei o final, aquele momento em que os caídos vão pros McTrags. Eu achei isso muito legal. Mas ao mesmo tempo eu achei um pouco confuso. Porque parece que realmente tudo foi muito descrito assim... E eu fico um pouco confusa na situação. E eu achei uma grande lambança. E tipo, uns porquês um pouco fracos do tipo, por exemplo. O Tarion foi lá com vários antídotos. E só sobrou dois. Sei lá, sabe? Um tipo assim, não questionem. Pode ter sobrado dois, mas pode ter sobrado vinte também. Ela meio... Enfim. Eu fico meio me questionando assim sobre as situações. Porque também são uns plotes que você fala assim... Sobrou dois? Por que que não pode ter sobrado só dois? Pode, mas assim... Fez o antídoto todo pra não funcionar nem... Pra não usar nenhum lá no final? Eu gostei do antídoto também. Achei muito legal a ideia do antídoto. De todos eles ganhando, tipo, superpoderes. E foi uma coisa que eu realmente gostei muito do livro. Que foi essa união dos universos. Uma coisa que eu tava extremamente com medo de que acontecesse. Eu amei a forma como ela colocou. Porque eu acho que foram pequenas referências. Que quem leu as sagas entenderia. Então faria sentido. Mas quem não leu passou percebido, entendeu? Por exemplo, o Sub-Rei falar que antes... O Urge, lá no mundo dele, era Weird. Então a gente já sabe que ele veio do planeta de... Do planeta não. Do universo de Trono de Vidro. Saber que os lobos vieram do mesmo universo que o Sub-Rei. Então era de Trono de Vidro também. Que a gente já começa a associar com outros personagens que são lobos. Por exemplo, o Fenris, entendeu? Então já faz total sentido. A gente entender que a Lidia, por exemplo. Colocou o nome dela, o nome do filho dela de Brennan. Por conta de um rei que era férico. De uma lenda que ela conhecia lá do mundo dela. E a gente sabe que os poderes dela. É de incinerar as pessoas e transformá-las em cinzas. Que é exatamente a mesma descrição de um dos momentos em que a Aileen faz isso. Então provavelmente ela dá a mesma linhagem da Aileen. Então assim, são coisas que eu gostei muito. Essas referências desses easter eggs e tal. Mas ao mesmo tempo, eu fico muito chateada. Da maneira como ela resolveu terminar esse livro. Até porque eu acho que ele precisaria de muito mais desenvolvimento. Gente, eu acho que é isso. Eu gostei de um certo modo da finalização. Eu acho que era isso que a gente queria que acontecesse mesmo. Que desse tudo certo. Mas fico me perguntando da necessidade de um próximo livro. E eu fico me perguntando qual foi essa mudança de pensamento da Sarah J. Maes. Que fez ela tomar a decisão de juntar. De fazer um livro sucinto com todas as coisas. E fazer a série terminar no terceiro livro. Sendo que seriam quatro a princípio. Eu sei que eu falei basicamente dos pontos que eu menos gostei. Mas vocês sabem que eu gostei de muitas coisas da série. Realmente ela é muito envolvente. No blog de leitura tem muito mais pontos assim. Que eu falo que eu gostei. Que eu achei demais. É muito gostoso o La Sarah J. Maes. A gente não tem como negar isso. Eu amo. Vou ler o próximo livro, obviamente. Mas é óbvio que a gente precisa comentar. E tentar entender. E discutir sobre os problemas que o livro tem. Até porque todo livro tem algum probleminha, né? Seja da nossa opinião. Ou de parte de estrutura também. De narrativa da história. A gente tá aqui pra discutir. Pra, enfim. Pra gente conversar. Pra gente entender. Óbvio. Tudo com paz. E amor. E todas essas situações. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser ver os meus vídeos dos outros livros da Sarah J. Maes. Eles estão aqui em cima. Ou se você quiser ver o meu vídeo mais recente no canal. Ele tá aqui do lado. E claro. Não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. Clica e se inscreve no canal. Um beijo. E até a próxima. Tchau.